Uma pesquisa recente aponta que o perfil de autores brasileiros continua sendo o mesmo desde 1965. 70% dos livros publicados aqui no Brasil são de homens, sendo 90% homens brancos, e 50% de todas as publicações nacionais são do eixo sudeste São Paulo-Rio de Janeiro. Se hoje em dia estamos em 2019 é desse jeito, imagine como eram as publicações em 1859, ano em que Maria Firmina dos Reis publicou o seu romance Úrsula. Ela, mulher negra, filha de escravo, criticando a escravidão. Maria Firmina, mulher bastarda, não conhecia seu pai, sua mãe morreu ainda muito jovem e ela foi criada por uma tia. Passou a vida como professora de primeiras letras e foi após a sua aposentadoria que ela decide abrir uma escola mista no Maranhão. Só que a escola não durou nem dois anos e a sociedade hipócrita da época forçou o fechamento dessa instituição de ensino. Maria Firmina não é só considerada a primeira escritora brasileira, como também a primeira escritora abolicionista brasileira. Primeira escritora negra abolicionista. Para produzir esse vídeo, eu utilizei material na internet, alguns vídeos do YouTube, esse livro aqui que eu comprei tem pouco tempo e eu estou gostando bastante, Maria Firmina dos Reis, face de uma precursora. Eu estava vendo o professor Eduardo Assis Duarte, que é o professor de literatura da UFMG, e ele estava falando a respeito, ele estava fazendo uma comparação entre Castro Alves, que é considerado o escritor abolicionista, com a Maria Firmina, como ela vai muito mais fundo nas questões abolicionistas do que ele, e todo mundo fala de Castro Alves. Por quê? Porque ele era um homem, ele era branco. Conforme as palavras do professor, que eu achei muito interessante, Castro Alves, quando ele escreve O Navio Negreiro, ele fala da escravidão ali do convés, da parte de cima do navio. Maria Firmina fala de escravidão com a visão de lá de dentro do porão. A produção abolicionista de Castro Alves foi publicada só 10 anos depois do romance da Maria Firmina. Então você vê que ela está muito à frente dele. Eu vou fazer uma análise com vocês hoje aqui, sobre o conto A Escrava. É um conto bem curtinho. Eu vou deixar o conto disponível aqui embaixo, e aí se vocês quiserem ir lendo, acompanhando, é um link que vai para o site da UFMG, e aí vocês podem ir lendo o conto junto comigo, e aí a gente vai fazendo essa análise. Hoje eu não vou falar de Úrsula, mas eu vou falar de A Escrava, que foi um conto publicado um ano antes da abolição da escravatura. Então imagina o quadro que o Brasil estava vivendo, já estava se fervilhando aí a ideia de liberdade. O Brasil foi praticamente o último país, um dos últimos países a sofrer essa pressão externa de abolição da escravatura. Como que o país era visto lá fora, né? E você vai ver esse tipo de argumentação no próprio conto, tá? A Escrava. Em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil. O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral, as opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. Então, só pra eu dar um parecer a respeito desse primeiro... Desse início aqui do conto, você percebe que, assim, existem pessoas distintas, então eram pessoas da alta sociedade no Brasil. Eles estavam conversando, então a gente imagina se era uma festa e todo mundo ali batendo papo, falando as suas futilidades, né? Quando ela diz assim, diversos assuntos mais ou menos interessantes. E, de repente, recaiu sobre o elemento servil. Ou seja, recaiu sobre alguém ser o problematizador do rolê. Ou seja, essa pessoa é a problematizadora, que já chega, levanta a voz e gera o climão ali no local. Ninguém quer falar do elefante na mesa, né? Ninguém quer falar... É o elefante branco, né? Uma coisa assim. Mas ninguém quer falar. Então, ela pega e fala assim, não, peraí, vamos conversar sobre isso. E ela começa. Admira-se, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até apasmar, como se possa sentir e expressar sentimentos escravocatas no presente século. No século XIX, a moral religiosa e a moral cívica. Aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família. Pra que cedeu em sacrifício o homem Deus que ali exalou o seu derradeiro atento? Ah, então não era verdade que seu sangue era o resgate do homem? É, então, uma mentira abominável ter esse sangue e comprar da liberdade? E depois olhar a sociedade? Não vê-se que corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro que a destrói? Nessa parte, a gente consegue perceber que a Maria Firmina, ela utilizava do elemento bíblico como justificativa para o erro que era a escravidão. Porque se você tem a Bíblia como base, e a Bíblia diz que Deus ama todos sem distinção, Então, como que isso acontece? Eu explico. É, pessoas tão religiosas, vou dizer religiosas, que tinham a Bíblia como um guia diário, como um guia de vida. E justifica a escravidão como uma coisa normal. A Maria Firmina dá a voz a uma abolicionista que era de classe alta, como eu disse, Utilizando recursos da Bíblia, utilizando justificativas bíblicas, utilizando a posição dessa mulher, Justamente para que ela tivesse legitimidade no que ela dizia. Para que o leitor desse conto, sendo ele homem, mulher, jovem, abolicionista ou escravocata, Ele veria com mais legitimidade esse discurso, justamente por conta da posição que essa personagem ocupava. Ela tem o poder da fala de estar interagindo com pessoas daquela sociedade escravocrata. Se você usar as justificativas do social ou de qualquer outro, não teria tanto respaldo. As pessoas não dariam tanta credibilidade quanto uma questão religiosa. Então, ela utiliza da questão religiosa, ela era uma mulher cristã, como respaldo para a vergonha e o erro da escravidão. E outra coisa, essa mulher abolicionista, ela é o alter ego da Maria Firmina, né? Que ela se utiliza do recurso metalinguístico, como eu falei no vídeo anterior de Tony e Susan, Para contar uma história de uma mulher contando uma história que aconteceu com ela, De outra mulher contando uma história para ela. Vocês vão ver o que vai acontecer. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será a grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem o próbio da vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada, Não podemos encarar as nações livres. Como eu falei, já existia esse ideal de liberdade pipocando no mundo. E o Brasil foi um dos últimos países a aderir a essa abolição da escravatura. E ela ainda coloca uma questão global, né? Como que vamos encarar as outras nações? Que vergonha a gente ainda está vivendo essa fase, sendo que todas as outras já despertaram para o erro que é você manter pessoas sem receber pelo trabalho que elas realizam. Pessoas que são tratadas como um lixo, como pior que um animal. Então, como é que vocês conseguem fechar os olhos e dormir, sendo que olha o quadro que se assombra a nossa frente. Por isso que o estigma da escravidão pelo cruzamento das raças estampa-se na fronte de todos nós. Aqui ela já fala a respeito da mestiçagem. Ela era uma mulher mestiça. Em balde procurará um dentre vós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. Nada a dizer, né? Isso aqui já falou por si só. E depois o caráter que nos imprime e nos envergonha. O escravo é olhado para todos como vítima. E o é? O senhor que papel representa na opinião social? Vou narrar-vos se me quiser desprestar atenção o fato que ultimamente se me deu. Aí ela vai contar a história. Poderia citar-nos uma infinidade deles. Mas esse basta para provar o que acabo de dizer sobre o Algoz e a vítima. E ela começou. E aí ela começa a contar a história metalinguística aqui. Uma história dentro da história. Estava rolando, eu consigo ver o cenário, estava rolando uma festa. As pessoas super empolgadas contando das suas futilidades, das suas vidas vazias. Quando ela entra com um assunto que vai gerar o desconforto, sim. Era uma tarde de agosto bela com um ideal de mulher. Poética como o suspiro de virgem melancólica. E suave como os sons longínquos de um alaúde misterioso. Aqui vocês veem que ela utiliza dos recursos do romantismo. Ela vai e narra aqui. Era uma tarde de agosto bela. Então, esses aqui são traços do romantismo, né? Aquela coisa da romantização, ambientação e etc. Eu cismava embevecida na beleza natural, nas alterosas palmeiras que se curvaram, gemebundas ao sopro do vento e gemia na costa. E o sol, dardejando seus raios multicores, pendia para o acaso em rápida carreira. Não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei. Mas sentia-me com disposições para o pranto. Você vê que ela está melancólica, ela está olhando o horizonte, ela está vendo o sol e vendo as palmeiras. Aqui ela já mostra, ela já faz um recorte dos privilégios que ela tinha. Porque imagina se uma pessoa, um escravo, tinha tempo de observar o sol e admirar palmeiras e etc. Então a gente já vê que ela é uma pessoa de privilégios. De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram meus ouvidos e uma mulher correndo. E em completo desalinho, passou por diante de mim e com uma sombra desapareceu. Seguia com a vista. Ela, espavorida e trêmula, deu volta em torno de uma grande moita de murta e colocando-se no chão, nela se ocultou. Então, essa mulher simplesmente tira ela desse momento de observação da natureza e pensamentos e faz com que ela caia na vida real. Nesse momento, os dois mundos se encontram. O mundo da escrava, dessa mulher que está fugindo, e o mundo calmo e tranquilo da mulher que conta a história. E desde que as circunstâncias se me despertava, um homem apareceu no extremo oposto do caminho. Ele era de cor parda, de estatura elevada, largas espadas, cabelos negros e anelados. Fisionomia sinistra era desse homem. Inferno, maldição, brandava ele com voz rouca. Onde estará ela? Tu me pagarás, desmulgava ele. E aproximando-se de mim. Não viu, minha senhora? Comportamento diferenciado. Interrogou com assento, cuja dureza procurava reprimir. Ele tinha que tratá-la diferente. Afinal de contas, ela era um ser que merecia um tratamento não rude. Não viu por aqui passar uma negra que me fugiu das mãos há pouco tempo? Uma negra que se finge doida. Tenho as calças rotas de correr atrás dela por essas brenhas. Já não tenho fôlego. Aquele homem de aspecto feroz era o algoz daquela pobre vítima. Compreendi com horror. Tornei-lhe com a naturalidade que o caso exigia. Ou seja, ela deu uma de João sem braço. Fingiu o costume. Mas parecendo intimidar-se com a minha presença, tomou a direção oposta. Volvendo-se repentinamente sobre seus passos. Por fim, a vi desaparecer. Internando-se na espessura. Muito além da senda que ali se abre. E dizendo isso, indiquei-lhe como assento a senda que ficava a mais de cem passos de distância. Aquele do morro em que me achava. Minhas palavras inexatas, o ardil de que me servi. Visavam o fazê-lo retroceder. Logrei o meu intento. Ora, ei de encontrar-te. Mas deixe estar. Eu te juro. Será esta a derradeira vez que me incomodas. Então perguntei-lhe. Aparentando mais profundo. Indiferentismo pela sorte da desgraça. Foge sempre? Sempre, minha senhora. Mas empenhada em vê-lo desaparecer daquele lugar. Disse-lhe. A noite se azivinha. E se a deixarem ir mais longe. Difícil lhe será encontrá-lo. Tem razão, minha senhora. Eu parto imediatamente. E o cumprimentando-me rudimente. Retrocedeu. Eguei-me conscia de que ninguém me observava. Quando um homem, roubendo a espessura, apareceu ofegante, trêmulo e desvairado. Confesso que a semelhante aparição causou-me um terror imenso. Lembrei-me dos criados que eu tinha convocado a essa hora naquele lugar. E que ainda não chegavam. Tive medo. Parei instantaneamente fixei-o. Apesar do terror que havia inspirado. De repente serenou o meu terror. Olhei-o e de medo passei a consideração. Era quase uma ofensa ao pudor fixar a vista sobre aquele infeliz. Cujo corpo seminu mostrava-se coberto de recentes cicatrizes. Entretanto, sua fisionomia era franca e agradável. O rosto negro e descarnado. Suposto seu juvenil aspecto. Quem és, filho? A quem procuras? A minha senhora exclamou erguendo os olhos aos céus. Eu procuro minha mãe. Que correu nessa direção. Fugindo do cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido. Porque há uma hora deixei o serviço para procurar minha pobre mãe. Eis de ter trezentos açoites. Mas minha mãe morrerá se ele encontrar. Escuta, de tornei então. Tua mãe está salva. Salvou ao acaso. Senti-me tocada de veneração. Em presença daquele amor filial tão singelamente manifestado. Sigamos então. Tornei eu. Gabriel caminhava tão apressadamente que eu mal podia acompanhá-lo. Em menos de quinze minutos transpunhamos o umbral da casa. Que há dois dias apenas eu habitava. Eu bem conheci a gravidade do meu ato. Quando ela fala isso aqui. Ela sabe muito bem que ela está comentando uma transgressão. Mas mesmo assim ela faz. O ideal dela bonitonista é muito maior do que o medo. Recebi em meu lar dois escravos foragidos. E os escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me a vendita da lei. Sim, a vendita da lei. Lei que infelizmente ainda perdura. Lei que garante ao forte o direito abusivo. E execrando de oprimir o fraco. Mas deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados tão abandonados. Tão perseguidos. Que nem para a agonia derradeira. Nem para transpor esse tremendo portal da eternidade. Tinham sossego à tranquilidade? Não. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me punha esse santo dever. Estás em segurança, pobre mulher. Disse-lhe. Tu e teu filho estão sobre a minha proteção. Descansa. Aqui ninguém lhes tocará um dedo. Tenho a vista tão fraca. É a morte que chega. Não tenho pena de morrer. Tenho pena de deixar meus filhos. Meus pobres filhos. Aqueles que me arrancaram desses braços. Este que também é escravo. E os soluços da mãe confundiram-se por muito tempo com os soluços do filho. Era uma cena tocante, lastimosa. Que despedaçava o coração. A escrava Joana. Dizendo que ela precisava ter voz. Quando ela precisou ficar calada, ela ficou. E agora ela precisa contar a história dela. Então ela diz, eu mesma ainda posso falar. E começou. Bom gente, o que a Maria Firmina fala aqui é aquela ideia de escrevivência. Como eu disse antes, era uma mulher negra, filha de escravo que viu a escravidão acontecer. Que é você escrever sobre a sua vivência. Foi o que Maria Firmina fez quando escreveu Úrsula. E quando escreveu o conto ao escravo. A gente pode dividir assim, em três fases. As cortinas estão fechadas dentro daquela casa. E as pessoas estão ali naquela festa. De repente, essa mulher, ela decide abrir as cortinas e contar a história. E uma vez que as cortinas são abertas. Elas nunca mais podem ser fechadas novamente. A escrava Joana, ela não pôde desfrutar da liberdade. Ela não pôde desfrutar, ela não pôde ver seus filhos. Porém, a mensagem que o conto passa. É que ela pôde deixar a sua luta. Ela pôde deixar os frutos da sua luta. Da sua insistência até o fim. Até o último suspiro. De contar a sua história. Até o último momento. E a mesma coisa que a Maria Firmino tenta passar. E da visão do negro como um ser humano. Uma pessoa, um semelhante. Mesmo que ela não visse aquilo em vida. Ela deixaria o seu legado. Mesmo depois de morta. E nós temos aqui. Mesmo depois de todo apagamento que ela sofreu. Nós conseguimos ter acesso às obras da Maria Firmino. E eu espero eu que mais obras dela sejam descobertas. Essa mulher merece ter suas obras desenhadas. Ter seus livros em sei lá quantas edições. Acho que o Ursula já está na sétima edição. Então, gente. O vídeo de hoje eu faço muito emocionada. Era um conto que eu queria trazer para vocês. Ficou um vídeo um pouco longo. Mas eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem. Eu posso trazer esse formato de vídeo. Para a gente conversar sobre contos e panoramas históricos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.